Mais de 250 homens foram contemplados com ações da Secretaria de Saúde pelo Novembro Azul e Vermelho, realizadas neste final de semana em Pato Branco. As atividades estiveram focadas na saúde do homem e também na prevenção e combate ao câncer de próstata e de boca. O objetivo dessa ação é sensibilizar a população de forma geral, mas principalmente os homens que previnam-se. O nosso slogan desse ano é Juntos pela Vida, né? Previnam-se. Nós precisamos provocar essa discussão aos homens de que é necessário buscar os serviços de saúde para fazer prevenção das doenças que mais acometem ao homem. Foram disponibilizados procedimentos de saúde bucal, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C e exames de glicose. Quem não pode ir na Praça Presidente Vargas neste final de semana e participar da ação, pode ir durante a semana nas unidades de saúde dos bairros. Eu gostaria de lembrar a todos que nós temos o COAS, que é o nosso Centro de Orientação e Apoio Sorológico, que é uma unidade especializada para esse tipo de atenção, mas nós temos todos os pontos da rede preparados para receber e disponibilizar esses testes para os homens. Como, por exemplo, as 24 equipes de saúde da família que nós temos distribuídos em todo o município. Então, vamos lá.